Uau, eu tenho algumas perguntinhas para você. Você conhece alguém que nesse período do ano aqui, ó, já tá procrastinando? Traçou seus objetivos, as suas metas, mas já tá procrastinando, enrolando, não tá mais entrando em ação como deveria? Conhece alguém? Você conhece alguém que todo começo de ano estipula suas metas, seus objetivos, mas não sabe o que acontece? Literalmente começa a se auto-sabotar, começa a falhar nos seus planos de ação, ou você conhece alguém que de repente tá tão cansado, porque nunca nada muda mesmo, de um ano pro outro, que nem para mais pra escrever os seus objetivos? Você conhece alguém que sente lá no fundo que poderia ter uma vida muito melhor, mas não sabe como fazer? Que sente que precisa melhorar sua comunicação, melhorar seus relacionamentos, que quer confiar mais em si mesmo? Você conhece alguém? Rolou aí uma identificação? Pois é, nesse episódio de hoje eu vou contar pra você duas técnicas da psicologia pra te ajudar. Um, a manter seu foco na vida que você quer, na vida que você deseja. Dois, a parar de se sabotar. O que que acontece? Quando a gente fala em psicologia aplicada à vida, e esse canal aqui é pra isso, primeira coisa que eu observo no ser humano é que, lá atrás no seu passado, ele disse coisas pra ele mesmo que não cabe mais hoje, que não comporta mais hoje. É como se hoje, aí, do jeitinho que você tá hoje, nesse momento, agora, você estivesse vestindo o seu pijama de quando você tinha, sei lá, oito anos de idade. Como é que você fica com esse pijaminho aí? É, não passa muita credibilidade. É, como é que você vai confiar em alguém, um adulto, vestindo essa roupa? Não dá. Mas, afinal de contas, de não tô entendendo, pode me explicar melhor? Calma aí, olha só. Quando nós somos crianças, durante toda a nossa formação, nós vamos recebendo alguns reflexos a respeito de nós mesmos. Por exemplo, nossa, mas você é muito tímida, você não consegue fazer isso. Nossa, como você é desorganizada, né? Enrolada, preguiçosa. Esses reflexos que você vai recebendo ao longo de toda a sua formação, e muitas vezes de pessoas que você acredita, de pessoas que são muito importantes na sua vida, eles vão ficando guardados em você. E você simplesmente acredita que aquilo é verdade. Você ouviu tanto que você acredita. Você hoje, aí, na idade que você tá, na vida que você leva, aquelas frases que você ouviu lá na sua infância, elas estão impactando na sua vida hoje. Mas eu pergunto. Elas são verdadeiras? Elas dizem quem você verdadeiramente é? Elas dizem, elas falam sobre quem você quer ser? Segundo ponto. A psicologia diz que todo ser humano tem o potencial pra ser feliz. Tem o potencial pra se comunicar com as pessoas. Tem o potencial pra falar bem diante de um público. Pra ter relacionamento usual. Acontece que muitas vezes, ao longo da sua jornada, ao longo da sua história, até nesse momento, as oportunidades que você teve. Ou as situações que você vivenciou. Ou os traumas que você teve. Não te ajudam. Pior. Te atrapalham. É como se fossem barreiras pra nova história que você quer construir. Pra nova história que você merece construir. Eu acredito do fundo do meu coração. Já falei isso em outros episódios, mas eu vou falar aqui de novo. Eu acredito do fundo do meu coração. Que você nasceu pra ser feliz. Que você nasceu pra ter uma vida uau. Só que pra isso, você precisa trazer à tona a sua verdadeira versão. Seu verdadeiro eu. Não esse eu cheio de máscaras, de teias de aranha, de traumas, de cicatrizes. Você precisa assarar o que tá aí dentro. E trazer à tona, como eu gosto de dizer, pros meus alunos, a sua uauzice. Sabe? Desperta o seu uau interior. Dentro de você tem isso. E olha, eu tenho um convite pra você. Uma vez por ano, eu faço um evento aberto ao público. Você que me acompanha, sabe que a minha agenda é tomada por eventos corporativos. Eu viajo o Brasil todo, dando palestras e treinamentos para empresas. E uma vez por ano, eu faço um evento aberto ao público. Não tem entrevista nenhuma pra você entrar. Você simplesmente faz a sua inscrição e vem participar comigo desse evento. São dois dias presencial. Isso mesmo. Não é online, não é vídeo, não. É presencial. Eu, você aqui, ó. No tete a tete. Quero te abraçar. Quero sentir seu cheiro. Capricho no perfume, no fedorzorante aí, tá? Mas eu quero te abraçar, sentir seu cheiro, olhar no seu olho, literalmente, não aqui através de uma tela, mas eu quero olhar no seu olho e conversar com você. Te ajudar a se livrar dessas traumas, dessas máscaras. Te ajudar com o conteúdo vivo, prático da psicologia pra você usar na sua vida. pra que você traga à tona, de verdade, a sua melhor versão, essa uauzice interior e tenha uma vida uau. A vida que você deseja, a vida que você merece. Ô Gi, mas quando que é esse evento? Esse evento, no ano de 2019, acontecerá logo no começo do ano, que é pra te deixar assim, ó, sabe? Pra fazer desse ano um ano maravilhoso, um ano uau mesmo. Dias 16 e 17 de fevereiro vai acontecer o efeito uau presencial. Esse é o nome que eu dou pro evento. Agora, detalhe importante. Como é um evento presencial, as vagas são limitadas, limitadas a um espaço físico. E esse ano em especial, eu quero fazer em Londrina, no Paraná, que é onde eu moro. É onde você tá vendo aqui, ó, esse cenário, essa minha sala de atendimento. É a minha empresa, é a sede da minha empresa. Eu quero te dar a oportunidade de vir aqui conhecer o bastidor do meu dia a dia, onde eu gravo os vídeos, onde eu faço as minhas lives, onde tudo acontece. As vagas são extremamente limitadas, eu não tenho espaço muito grande, são limitadas mesmo. Eu vou ficar muito feliz de ter você aqui junto comigo. Na descrição desse vídeo, eu vou colocar um link. Clica nesse link, e aí você vai ser direcionado pra uma página onde eu vou explicar tudo. O local do evento certinho, o valor de investimento, o que vai ter nesse evento, tá bom? Lá vai ter todas as informações. E caso você tenha alguma dúvida, você pode mandar um whats aqui, que a minha equipe vai te atender. Pra encerrar esse vídeo, eu quero te dizer o seguinte, a psicologia é uma ciência extremamente prática. A psicologia é algo pra você usar o seu dia a dia em todos os seus momentos, com você mesmo, no seu trabalho, na sua família, em todos os lugares. E esse evento é onde você tem a oportunidade de ter a psicologia aplicada na prática, mas não online, presencialmente. Então clica aí e vem junto comigo, que eu vou ficar muito, muito, muito feliz. agora pega todo o conhecimento que você teve nesse vídeo também e aplica no seu dia a dia e faça desse ano o ano mais uau da sua vida. Beijos. A gente se vê no próximo episódio ou a gente se vê dia 16 e 17 de fevereiro no evento presencial. Beijos e até lá. Tchau.